Tudo bem já passou, boa sorte pra você É o fim do nosso amor, eu já disse o que tinha pra dizer Eu não quis te perder, fiz tudo por você E nada por mim, sentia ser assim Tudo bem já passou, boa sorte pra você Coração você já sabe que um dia você me riu Pode chorar amagamente, pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso mulherão Fazer dinheiro, em gelo, é tudo no coração Tá se achando bacana, gostoso mulherão E tô saudade, tô sabendo, é correr pro meu portão Vou ver, se foi, viajou pra toda a vida Depois de mim, o amor, você sabe, maluco Você já sabe que um dia você me riu Pode chorar amagamente, pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso mulherão Fazer dinheiro, em gelo, é tudo no coração Saiba me amar, saiba me dar valor Agora você não sou, procura no meu amor Não lembro, não lembrou o número Deu o número de você me scarce Te deixeiлючino do mundo de você Graças a Deus O que fez comigo é boate Você惹ou o máximo, não sou, não sou São as consequências da sua audaz Te aparem bem na vaga do alto É me dando assim, ó Quase o outro disse, é que eu não sei Você prometeu voltar Quando o inferno chega Ficado junto de mim Você prometeu E a noite vem E o vento de Senhor vai mudar Muitíssima vitória E o vento de Senhor E o vento de Senhor vai mudar 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 Que me leva a você Eu sei o que vai ser Mas confesso, digo, o que eu tô me despedindo Entendendo, vai ter um sentimento ruim Porque não é só agora, não é a hora Vou lindar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada, tô contando tudo Porque não tô se ligando, eu te vou dizer Mas não é pecado, se eu tiver errado Que se eu estiver junto, eu só quero você Eu tô apaixonada, tô contando tudo Porque não tô se ligando, o que pode ser Mas não é pecado, se eu estiver errado Que se eu estiver junto, eu só quero com você Eu tô apaixonada, tô contando tudo Porque não tô se ligando, o que pode ser Mas não é pecado, se eu estiver errado Que se eu estiver junto, eu só quero você Eu tô apaixonada, tô contando tudo Porque não tô se ligando, o que pode ser Eu tô apaixonada, tô contando Porque não tô se ligando, o que pode ser A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL